Eu sou a professora Jessi! Eu sou a melhor amiga do Ludi! Eu faço o possível e o impossível para os meus alunos entenderem a matéria! Se inscreva no canal! E deixe seu like! E me siga no Instagram! Bom dia, alunos! Bom dia, prof! Olá, professora Jessi! Bom dia, professora! Bom dia, professora Jessi! Hi-hah! Tem um som para a chamada! Super M? Aqui! Lady Bella? Presente! Cat? Princesa Bella? Presente! Ué! Está faltando alguém! Quem está faltando? A Queen Bee! A Queen Bee! A Queen Bee! Deve estar espalhando toda a sua doçura por aí! Cheguei! Cheguei! Que que aconteceu para você chegar atrasada? Eu fui atacada por um crocodilo, professora! E o que aconteceu? Você não se machucou, não? Eu não me machucou, não! Eu não me machucou, não! Mas ele comia meu trabalho de casa todinho! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Meu Deus do céu! Vou entregar a folhinha para as revisões de matemática. Super M, Lady Bella, Queen Bee, Princesa Bella e Cat. Então vamos começar com a revisão de matemática com a Super M. Super M, quanto que é 1 mais 1? Eu não sei, professora. Você não me ensinou. Como que eu não ensinei Super M? Eu entrei um exemplo ainda das duas maçãs. Ah, mas era com frutas, não com números. Ah, meu Deus. Então tá, Super M, eu vou dar outro exemplo. Quanto que é 1 banana mais 1 banana? Ah, essa é fácil, 2 bananas. Muito bem, agora eu vou te dar outro exemplo. Quanto que é 1 pêssego menos 1 pêssego? Essa é fácil, 2 caroços. Eu não quero mais ser professora. O quê? Nada não, eu falei que eu amo ser professora de vocês. Nada. Crianças, vamos para a revisão de português. Lady Bella, sua vez. Lady Bella, vamos lá. Arroz, é com Z ou com S? Professora, aqui na escola eu não sei, mas eu só sei que lá em casa é feijão. Ai, meu Deus do céu, eu não aguento mais ser professora de vocês. O quê? Eu? Eu falei que vocês são as melhores alunas que eu tenho. Ah, tá. Lirra, vamos lá. Recolhendo os trabalhos de casa, podem me entregar. O meu não tem, crocodilo com o meu. Eu tenho. Muito bem. E a Lady Bella também. Mas professora... Ué, e o seu, Princesa Bella? Cadê o seu dever de casa? Mas professora, eu não trouxe o trabalho de casa porque eu não moro em casa, eu moro em apartamento. Ah, agora é sua vez, Cat. Então, se eu digo que fui rica, é passado. Se eu digo que serei professora, é... Minhau, futuro. Minhau. Hum, muito bem. E se eu digo sou bonita? É mentira, mas é minhau. Ah, meu Deus. Tá difícil ser professora de vocês. O quê? O quê, gente? Eu falei que é muito divertido, muito fácil, muito legal ser professora de vocês. Ah, bom. E aí, crianças? Gostaram da aula de hoje? Nós já vamos. Então se inscreva no canal, dá like no vídeo e compartilha o vídeo com seus amigos. Então, tchau, tchau. Beijinho no coração. Fiquem com Jesus e tchau. Tchau, 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 tchau.